Aí a gente chega no quarto Encontra isso Três numa cama Cássia Cabe mais um aí não? Quero dormir Ei Ozzy, já deu né? Tá no araro né? A mãe tá ficando agora, comprar uma cama maior Bora Ozzy Olha lá seu palhado Bora filho, desce aí Desce que o filho tem Aquela descida só você sabe Agora ele quer carinho Vai Tá na hora? Tá na hora Ozzy Bora Bicho ele vai pensar que é melhor as coisas Bora Bora pra rua Tcharam Ei Ei, bora? Bora Falou um bora hein Desce Vem, vamos lá Vou te levar dar uma voltinha Vamos, vem Vou te levar Ozzy Vou te levar, vem Vamos Tem que chamar pra rua pra descer Vamos, vem Bora pra rua Vai Vamos Vem Bora Vem Vem Obrigado.